Feito isso, é só pegar lápis, papel branco e borracha ou sua lousa e começar. Então agora que estamos prontos, é só prestar atenção, se concentrar e copiar, do jeito que estamos fazendo. Vai ficar lindo o seu desenho! Música Vamos, esse desenho vai ficar fantástico! Continue traçando direitinho, você vai conseguir! Vamos lá! Continuando, sempre devagar para não errar. Se você errar, pode voltar ou pausar o vídeo e fazer novamente. Música 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 Que bom, estamos conseguindo! Vai ficar incrível! Vamos continuando, sempre devagar e com concentração. Música 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 Deixe seu gostei no vídeo para receber outros desenhos e se inscreva no canal. Escolha aqui, escolha aqui, escolha aqui, escolha aqui, escolha aqui, escolha aqui outro desenho para você desenhar agora. Qual desses quatro desenhos você quer desenhar agora? Música 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 Música